Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vago Mundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso The Force E olha que bonito que tá isso Olha pra trás Olha o que eu tô vendo ali atrás Ô, gabundo O que que tem aqui atrás? Sei lá, olha isso Como que tá a época com esse treco Olha lá, vou lá Olha aí, maior construção do The Forest Que que é isso, rapaz? Maior construção por player do The Forest Desenvolvedor não vale A humanidade do desenvolvedor não vale Calma aí, Cris Eu vou fazer um banco aqui Porque minha estamina tá ruim aqui Vou fazer um banquinho aqui na nossa casa Sim, pô Beleza, tô indo embora lá Eu tô indo pra minha casa Pra Hogwarts Vamos ver se é aquele bug da madeira infinita É por causa que a gente pegou a madeira desse treco Vamos ver Opa É difícil o caminho pra Hogwarts Sei lá, Cris Por que que a gente fez pra ficar com aquela madeira infinita, viu? Eu não sei Eu sei que Ó, eu tô vendo um coelho ali Opa Pula Ok, minha estamina tá boa Vão me ir aí Não, vai vir aqui aonde? Não te convidei Pô Olha que vagabundo Sim Que ator Hogwarts é um lugar Não pode entrar com qualquer um Caraca, olha a distância que tá esse treco É, já tô praticando as mágicas aqui, ó Wingardium, levi ouça Ô, Cris Eu vou correndo pra aí Eu fico andando em pulinho Puf, 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 puf Puf, puf Upa, quase caí aqui Puf, puf Ó, Cris, lá na janela Tô te esperando na janela Ah, tá um passarinho cagando aqui na janela Xô Vem, gente, vem logo Pô, é esse degrau aqui, velho É, o cara que construiu isso daí Não era muito bom do Zóio Que vagabundo Na volta você vai ver, vai tá perfeito É porque não dá pra fazer os dois lados bom, né Aham Ai, nossa, eu tô quase caindo aqui, meu Deus Olha aqui, Jean Ok Fica aqui na beiradinha, fica Não dá pra me empurrar nesse jogo, Cris Eu sei que não dá, mas é pra tu ficar na beiradinha Olha pra baixo Caraca Olha só Ai, eu fiquei preso aqui Que desgrama é essa? Ah Cadê você? Oi Ai, vai, fica olhando pra baixo lá Caraca, eu tenho até uma... Acho que eu tenho zumbi, velho Zumbi? Sim Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, que da hora E aí, tá vivo? Oh yeah, baby Ok, então espera aí Deixa eu só olhar aqui a casa, Cris Como é que tá? Vamos ver Olha a vista lá da nossa cidade Que gostoso Aqui, ó Tá me vendo a janela, Cris? Eu tô Olá Passarinho aqui Passarinho Ok, agora é minha vez Fica olhando aí, tá olhando? Tô olhando Ok, então vamos lá Wingard Meu Deus Caraca, olha pra cima Isso, velho Muito alto, cara Caraca, sobe, meu O cara não quer subir Isso, viu Caraca, velho Tá épico demais Isso aqui, Cris Tá muito da hora, hein Olha só Sabe o que isso tá aparecendo? Hum Montanha-Russa É Penha que chama lá no Rio de Janeiro Ah Que tem os arcos Não, eu acho que é arco da Lapa Pronto Sim, eu acho que é o arco da Lapa Vai lá, vai nós de novo com esses arcos da Lapa Eu sei que é onde a gente vai falar em arco Arco gótico, arco romano Todos esses trecos aí Alguma coisa despenca Chega ali, a gente bate e cai tudo Cai a ponte toda lá Seven Days, a gente quis criar lá o Como é que é o nome? O Cris Redentor, não deu certo A gente quis criar Brasília, não deu certo Aí pronto Pô, Brasília ficou Não, Brasília foi sem querer A gente foi fazer um outro negócio Acabou sem Brasília Lapa é um bairro de São Paulo Ih, tem o arco da Lapa aí no Rio de Janeiro O pessoal falou isso lá Ok, também tem o arco da Lapa em São Paulo Não tem o arco da Lapa em São Paulo nenhum, vagabundo Sim, mas aí o arco de lá é diferente Mas tem o arco Sim O arco lá é uma... Eu posso provar que tem um arco na Lapa Mas tem arco na Lapa mesmo Então É o arco da Lapa, então Lá no Rio de Janeiro Não, em São Paulo É que passava água pra levar pra cidade Então é um aqueduto Sim Ah, ainda tá bom Era, pelo menos Agora não é mais Esse treco foi aí na época colonial aqui do Brasil Caraca, pode crer O Brasil é tão atrasado O Brasil é atrasado desde essa época, né, cara Porque um aqueduto é da época de Jesus Cristo lá Que tinha lá na Roma Antiga lá Esse bagulho aí, pô Jotinha lá Sei lá, Cris Aqui, Jean Eu não sei quanto que foi construído aqui o treco lá, então Ó, aproveita pra pegar lagarto aí, viu, Cris Vamos aqui, ó, câmera secreta Onde você tá? Não sei onde você tá Aí, você quer entrar aí? Sim, ó Repórter e a câmera secreta aqui, ó Ok, deixa eu pegar minha lanterna Eu não tenho lanterna Vamos bater nos trecos ali primeiro, Cris Eu quero pegar minha lanterna Ah Porque senão não dá pra entrar aí, não Porque senão não vai chegar nada Hum Porque esse isqueiro com a gabunda aqui Hum Não tem lanterna aqui Frescura, leve-ousa Frescura, leve-ousa O gabunda Ok, não tem mais nada aqui também Pô, essa lanterna Eu tô vendo que a gente não vai achar ela, Cris Não Você tá lá no buraco, já? Eu tô no buraco Espera aí no buraco, Cris Tô descendo no buraco Já, já Eu entrei no buraco Tá ficando mais profundo o buraco, Jean Buraco profundo Tô descendo Ok, escutei um canibal Vou abrir mais essa mala aqui Se eu não achar, eu vou embora, velho Vou ficar aqui esperando Desci Ó Olha Olha só Espera eu O que que eles fizeram aqui agora? Espera eu Caramba Que da hora Como é que você subiu aí, meu Deus? Ó, aí tem uma escada Desce Aí você vai vendo pra direita Aí depois você sobe Olha, tem um lugar que tem um baú aqui agora Tem tesouro, Jean Tesouro do pirata O que que é aquele treco ali em cima, Cris? Ali em cima da onde? Ai, você tá escrito dentro da árvore, Cris Quem falou pra você? Não tô não, é Bug Ah Eu tô descendo agora Tá descendo mais Que vó, gavudo Vamos entrar aqui no buraco, Cris Vem cá Vamos entrar junto Como é que você me viu aí, Daniel? Eu dei na cabeça Por que eu não tô vendo o nome do Cris? Deixa eu dar uma olhada aqui em volta Que eu tô com medo desse Cris De aprontar algum rolo Me prender dentro da caverna Aí eu olhei em volta Eu dei seu nome ali Tá com a lanterna na mão Ok, você vai na frente porque você tem lanterna, Cris Hum Isso Então tá Isso, carregou aqui Bom que fica escuro do nada, né? Dentro da caverna E aí? Ó Você tá iluminando pra cima, Cris É Você tá andando iluminando pra baixo? Sim Você tá indo no pra cima Você é tipo o abajur Não sou nada abajur não, rapaz Caraca Que? Eu entrei dentro de uma pedra aqui Eu já saí dela Eu tinha bugado o jogo aqui já de novo Eu sei que da última vez que a gente entrou nisso aqui A gente foi pro limbo Da última vez a gente foi pra direita Vamos pra esquerda dessa vez, Cris A limbo A limbo has come A limbo has come, yeah A limbo has come Ah, pronto The summer The summer Here, I'm to the army The forest Ai, meu Deus The limbo has come Be aware of the danger Too much meia The darkness Too much meia Não tô quieto Too much meia Too much meia Andei, aiá Andei, aiá Minha voz de filme é boa, Cris É boa, pô, é legal A minha eu não consigo A minha garganta tá machucada Depois que a gente fez a voz lá Das gostosas lá Depois que a gente fez as gostosas, a gente nunca vai ser o mesmo, né, Cris Minha garganta não é mais virgem agora Hummm Ele deu a vitidade da garganta Que história é essa, Cris Hummm Agora eu estrei ela E agora eu tô tratando ela Pronto Muita água Pô, quando a gente fez a quetreco lá A minha, ó, ufa Quando a gente fez a quetreco lá, a gente ficou uma semana com a voz ruim Sem conseguir gravar direito, velho Eu tava falando que nem mulher na rua, chegava lá Cris, me dá um saco de arroz, hein Me dá um saco de arroz Me dá um pão, moço Me dá um pão Me dá um cacetinho Aí eu não sou O Cris tá pedindo cacetinho, hein Aqui em São Paulo, aqui é média Me dá uma média Acho que no Rio o pessoal fala que é pão francês Isso aqui é um cacetinho, média? Cris, o que que é isso? No Rio é pão francês Aqui é média É por um outro Opa, Jean O que? Acho que podemos vir pra aqui por cima, ó Parece, não sei É, parece que não Parece que não Vamos continuar indo pra baixo mesmo Mas é interessante ali, ó Caraca, esse treco aqui não tem fim, não? Sim, é E aí? Tô me notou Pronto, é o nome do filme, Cris The Limbo The Limbo The Limbo The Limbo of Hayaya Olha só A gente tá dando a volta aqui, Cris Tá pedra grande Ah é? Ó, dá pra latinar aqui, ó Ah, que foi escuro A gente chegou no final, Cris Não, não chegou não É aqui, ó Tem pra aí Pô, tô vendo luz ali Cris, tô vendo uma luz aqui Não é luz nenhuma, rapaz Sumiu Essa daí é a luz do limbo Luz do limbo Opa, aí sim Vamos continuar descendo Caraca, achei que tinha chegado no final já Pô, não tá espanando um vagabundo mais? O que que tá acontecendo com essa cabeça? Nós vamos para o inferno Abaixa aí Tem que abaixar aqui, ok Um dia a gente chega lá nesse inferno do Cris Quero ver Inferno do Cris, não Você que falou que tá indo pro inferno Olha, eu não tô reconhecendo essa passagem, então A gente nunca veio aqui, não Provavelmente é um lugar novo, desconhecido Desconhecido pela humanidade Olha só Pela cabanidade, aí a gente já não sabe Onde será que isso vai dar? Continue acompanhando o vídeo Caraca, suas vozes muito loucas, Cris The Summer Você vai encontrar o final da caverna Você sabia, Cris? Tem tipo uma profissão dessas vozes Tem um monte de gente que tem a mesma voz, idêntica Não sei como o povo consegue fazer Eu acho que é tipo o Silvio Santos, sabe? O povo imita a mesma voz The Summer É, o final da caverna Ok, chegamos no final da caverna Chegamos no final da caverna Caverna vagabunda